webhack mais uma vez aqui galera trazendo vídeo pra vocês bom galera nesse vídeo que é um método bem simples para poder estar colocando esse chão do seu escritório cheio de dinheiro é bem simples mesmo com menos menu vai apertar f8 bem recovery buzina escrito você vai até a parte de se o computador estatística vai clicar na primeira e na segunda opção ali tá pedindo que você reestartar o GTA mas não precisa que você vai precisar fazer é pegar uma muamba e vender se você não tiver uma muamba bem fácil você entra no computador sentou e faz qualquer uma dessa exportação de veículo muamba se você não tiver um galpão eu recomendo você comprar um compre esse de 150 mil ou qualquer um outro se você tiver não precisa comprar vem cá faz uma mão de vinha de 2000 clique em confirmar o recovery por inscrito então você sai do seu apartamento e aí vai lá teleporter muamba pegou a mão ela leva até o local de entrega e vai aparecer esse corticínio chato aí você aguarda tal pronto acabou o corticínio você vai vir aqui no computador computador você vai vender essa muamba pode fazer aquele método que eu ensinei alguns vídeos atrás e vendê-la por 2 milhões e coloco para vender e espera carregar o jogo e você vai até seu objetivo clicou vendeu o dia já vai tá aparecendo lá o erro é normal aparecer 2 milhões e 660 mil e aí você vai tá teleportando até o seu escritório não está localizado aqui e pronto no seu escritório já vai tá aparecendo é cheio de dinheiro quanto mais você fazer muamba vendendo mais dinheiro vai aparecer aqui e é isso aí galera se você gostou deixe seu like compartilhe para seus amigos e fui e aí e e e e e e e e e